A qualidade dos abrigos para passageiros do transporte coletivo é frequentemente alvo de questionamentos. Em março do ano passado, o Wellington Oliveira, de 27 anos, morreu esmagado por um abrigo em Aparecida de Goiânia. Outros flagrantes de circuito de segurança também mostram pessoas que ficaram feridas por conta desses acidentes. Goiânia sempre viveu esse dilema de quem era a responsabilidade dos pontos. Dois anos atrás, quando houve acidente, foi um jogo de empurra. Então agora, como está determinado pela lei e também pelas deliberações, cabe agora o poder por fiscalizar as empresas e não só o poder público. O usuário também pode usar dessa ferramenta de mandar foto. Tem no site do Estado de Goiás, no portal da transparência, tem uma parte de reclamação para denunciar onde estão os problemas e nós possamos fiscalizar para voltar a ter essa dignidade no transporte público. Desde o mês passado, diversas ações estão sendo realizadas para melhorar as condições dos abrigos, terminais e ônibus que fazem parte do projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, lançada em janeiro pelo governo de Goiás em parceria com o consórcio das empresas que operam o sistema Rede Mobi. Serão demolidos 865 abrigos de concreto. Destes, 230 têm prioridade, já que segundo laudos da perícia, estão em estado crítico. Depois desse serviço de retirada da estrutura, as equipes têm até uma semana para fazer o serviço de concretagem no chão e instalar uma nova estrutura de metal. Até o momento, 145 pontos condenados foram retirados. A previsão é que até a primeira quinzena de abril, esse serviço seja concluído. Nós estamos fazendo essa substituição de cerca de 8 pontos por dia, desses de concreto estão sendo substituídos, mas nós iremos fazer ou substituição ou reforma de 100% dos abrigos e pontos da região metropolitana. Inclusive, incluir novos em locais que deveriam ter e não tem. É um processo ao todo de dois anos, que termina no final do ano que vem, e num ritmo bastante acelerado. A nova estrutura vai contar com informações sobre as linhas de ônibus, tempo de espera e um canal direto com a polícia militar. No mesmo momento que isso daqui está sendo retirado, já começa a instalação do novo, que é metálico, todo sinalizado com a informação das linhas que estão ali, com toda a comunicação para o cidadão saber o que passa exatamente naquele ponto de ônibus. Ao todo, cerca de 7 mil abrigos vão receber as melhorias. Qual que era o maior problema? Colocava o ponto e não dava manutenção, e ele ficava na chuva, no sol. Então, com essa passagem de responsabilidade para as empresas, nós possamos agora fiscalizar, então não só a estrutura, mas limpeza, conservação, informação.